Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta segunda-feira da quarta semana da Páscoa. O texto de hoje se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos de 1 a 18, que nos diz assim Naqueles dias, os apóstolos e os irmãos que viviam na Judéia souberam que também os pagãos haviam acolhido a Palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo Tu entraste na casa de pagãos e comeste com eles. Então Pedro começou a contar-lhes, ponto por ponto, o que havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope e, ao fazer a oração, entrei em êxtase e tive a seguinte visão Vi uma coisa parecida com a grande toalha, que, sustentada pelas quatro pontas, descia do céu e chegava até junto de mim. Olhei atentamente e vi dentro dela quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Depois ouvi uma voz que me dizia Levanta-te, Pedro, mata e come. Eu respondi De modo algum, Senhor, porque jamais entrou coisa profana e impura na minha boca. A voz me disse pela segunda vez Não chames impuro que Deus purificou. Isso repetiu-se por três vezes. Depois, a coisa foi novamente levantada para o céu. Nesse momento, três homens se apresentaram na casa em que nos encontrávamos. Tínhamos sido enviados de Cesaré à minha procura. O Espírito me disse que eu fosse com ele sem hesitar. Os seis irmãos que estão aqui me acompanharam e nós entramos na casa daquele homem. Então ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer Manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro. Ele te falará de acontecimentos que trazem a salvação para ti e para toda a tua família. Logo que comecei a falar, o Espírito desceu sobre eles da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor havia dito. João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós, que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para opor a ação de Deus? Ao ouvirem isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificaram a Deus, dizendo, também aos pagãos, Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Amados irmãos e irmãs, nós precisamos olhar o texto bíblico não com o olhar de hoje. Hoje a gente tem toda uma compreensão já formada, já modelada, por aquilo que a igreja vivenciou em dois mil anos de história. Na verdade, nós precisamos olhar para o texto com o olhar de antigamente. Na época de Jesus, a grande compreensão era que o povo de Israel, o povo judeu, era o povo eleito, o povo que Deus escolheu. E esse povo, eles achavam que não podia se abrir para outras realidades, ou seja, a salvação não chegaria aos pagãos, a salvação estava reservada ao povo judeu e por aí vai. Nós estamos diante de um relato em que a igreja procura Pedro, Pedro que era representante principal da igreja, para questionar por que Pedro comia com pagãos, por que Pedro se relacionava com pagãos. Por que a questão do comer? Naquele tempo, sentar-se à mesa com alguém pagão era a mesma coisa que dizer eu concordo com duas práticas. Eu também sou condizente com aquilo que você vive e faz. Então, Pedro começa a contar toda uma experiência que ele viveu. E a palavra-chave, a frase-chave é você não pode chamar impuro aquilo que o próprio Deus purificou. Em outras palavras, se Deus toca e purifica algo, quem sou eu ainda para afirmar que aquilo ali é impuro? E da mesma forma, a gente pode refletir, Deus tocou nos pagãos, Deus tocou naquele povo, Deus tocou naquela realidade. Por esse motivo, amados irmãos e irmãs, nós não podemos jamais, de modo algum, chamar de impuro aquilo que Deus já se manifestou. A luz brilhou não apenas para o povo judeu, mas a luz brilhou para todos. É essa a grande reflexão que precisa ficar na nossa cabeça. E é interessante que, quando Pedro faz esse relato, os fiéis, então, se acalmam, porque eles compreendem que também Deus concedeu a salvação, a conversão, para aqueles que eram pagãos. Amados irmãos e irmãs, trazendo para nós hoje, muitas e muitas vezes nós, enquanto igreja, somos muito fechados. Acho que aquele que não convive na minha pastoral, na minha comunidade, no meu grupo, parece que também não tem possibilidade de conquistar e experimentar a mesma coisa que eu vivi. Nós precisamos entender que a grande dinâmica hoje que a igreja é convidada, e o Papa Francisco pontua isso muito bem, é que nós temos que ser uma igreja em saída. Todos são convidados a ter a experiência com o crucificado e com o Cristo ressuscitado. Todos. Ninguém pode ficar de fora que nós possamos colocar isso em nossa mente. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Eu te aguardo daqui a pouquinho, às sete horas da noite, no estudo do Evangelho também, nesta segunda-feira. Até lá.